Salve aí galera do FIFA Champions RJ, aqui é o Lucas Boss e hoje eu vou falar um pouco sobre os Tots que estão chegando aqui no FIFA Mobile. Vou deixar aqui rolando um desafio contra um parceiro da liga enquanto eu explico. Vamos lá, as informações que temos são poucas, porém elas são confiáveis. Um dos canais patrocinados pela EA soltou o possível time titular da Premier League. Tudo indica que assim como na temporada passada, teremos 11 titulares e mais alguns, entre aspas, jogadores reservas. Eu vou deixar o link do vídeo desse gringo aí, que o meu é baseado, na descrição. Mas até aí pessoal, essa informação podia ser falsa, né? Entretanto, para a plataforma de console, a EA lançou as votações para o público, para o público votar nos Tots. E tirando como base o evento time de ano, o evento Tots, os mesmos que foram votados lá e ganharam cartinhas no console, vieram para o FIFA Mobile depois. Então, o que provavelmente vai acontecer, vai ser o mesmo nesse evento de Team of the Season. Eu vou deixar na descrição o link da votação para vocês participarem, é claro, se quiserem. Agora aqui eu vou falar um pouquinho das cartas que já foram liberadas, que possivelmente vai ser o time titular da Premier League. Os defensores são goleiro De Rea, zagueiros Otamendi e Vertogen. Lateral direito, Walker e ADE. Vai ser o Alonso. Os meias serão Eriksen e Davi Silva e De Bruyne. Provavelmente eu não sei que posição vão vir cada um, né? Tem hora que vem carta MC do Davi Silva, depois vem MEI, então eu não sei. Os atacantes serão Salah, provavelmente ponta direita mesmo, e Kane e Agüero, de centroavante ou Agüero segundo atacante, mas não deve fugir muito disso aí, pessoal. E como eu disse anteriormente, provavelmente a gente vai ter outros jogadores, por exemplo, Son, Firmino, que jogaram demais temporadas. Essa temporada eles vão aparecer no time reserva. Então, conforme forem surgindo mais informações, gravaremos mais vídeos, então inscreva-se, deixe o like e fique atento aí, ativando as notificações. O próximo vídeo sai ainda hoje, postarei um vídeo montando um time para o torneio, abrindo os packs e jogando umas duas partidas. Valeu, falou, fui, é nóis!